E bem-vindos a mais um episódio do Futebol Life 2024, de volta aqui e como introdução a este episódio temos aqui a informação da nossa equipa do passado mês de novembro, como podem ver fizemos quatro jogos, quatro derrotas, só para acalmar, mas podemos ver que até tem aqui análises interessantes, até os resultados e informações gerais, mas depois aqui vemos que a nossa tendência é muito o jogo de posse e jogar passo longo, que é algo que não é muito compatível. No entanto, podemos ver que jogamos muito mais pelo lado esquerdo e que ganhamos a maioria das bolas na nossa defesa e do lado direito. E aqui é que podemos ver o que é que está a acontecer, portanto, normalmente até temos mais posse de bola, jogamos mais pelas alas, que é normal, que também é a minha preferência, e depois é que a parte alarmante, que é a maioria dos golos que sofremos, é no início da segunda parte. E depois, nos últimos 15 minutos, portanto, é aos primeiros 15 e aos últimos 15, o que é sinónimo aqui de algumas coisas. E depois as estatísticas mais detalhadas, portanto, o marco aqui é claramente o nosso cabeceador de eleição, o nosso terceiro de eleição, tackles, bolas aéreas, portanto, é ele claramente o patrão. E depois, é interessante, que é o nosso lateral esquerdo, o Tarek Mitchell, que tem a maior porcentagem de drible, o maior número de passos, e depois também o número de bolas que recebe. Portanto, é interessante, daí se calhar a nossa tendência de jogar pelo lado esquerdo, também está aqui explicada. E é interessante, estar a ver, relativamente às estatísticas, que é interessante. Para o jogo com Sheffield, já temos o nosso game plan feito, vamos voltar aos 4-3-3, com um 11, só com algumas mexidas, nada especial, nada a fugir daquilo que é o habitual, só tenho aqui uma alteração, como é óbvio, o Gahit tem que jogar de início, mas é com estes que vamos à luta. Portanto, do lado do Sheffield, jogam um 4-4-2, mas sem aulas extremas. Portanto, vamos ter ali um make-up muito povoado, vamos ver como é que será esta luta de make-up, será interessante, com toda a certeza. Portanto, vamos ver como é que nós vamos ir. Este jogo, sim, é dos mais importantes, porque o Sheffield está logo ali, em 18ª, a 3 pontos. E, portanto, é um jogo que nós vamos querer arriscar para vencer. Na outra forma, eu tenho tentado conter nos jogos fora, para tentar jogar no contra-ataque, mas temos que assumir se queremos sair da posição onde estamos. Portanto, não há outra solução, se não, ir à luta, e é gol. E, portanto, E, portanto, é gol. E, portanto, é gol. E, portanto, em seguida para o kick-off aqui, um pouco mais sobreheader e, de fato, o forecasto é para um drop ou dois de chuva de chuva, enquanto o dia vai crescer. Mas, sem dúvida disso, há um lindo balão aqui, a ambiência está boa, com um brilho de todos os setores, e expectativas altas em todos os campos. E nós temos em frente a nós, uma brilhante impôs a arena, absolutamente perfeita para um game de esta natureza. Eu pensei sobre a oposição aqui, Jim, eles são uma equipe que está chorando mal. Sim, eu totalmente concordo, Peter, e foi muito mais o tema do da pre-match press conference, e o manager foi o direito de defender os jogadores, e esse relacionamento é importante para o resultado. A crítica tem que ser balançado com algum tipo de conseqüência, e um certo aumento de praise, a recuperação pode ser um longo prazo. Se inscreva-se, já estamos no caminho. Um gol por o goleiro. E então o pinto ponto. O03... Elmas. Excelente desafio de lá, incomplifica. Funcionando ó copper. o break and it's lost his man the defense proved infallible then that could spell trouble S.A. Ducore it's all a bit nasty right now five defeats running could move up a gear here he's found a way through he's got a corner here climbs up big just couldn't turn it in well plenty of moving targets to pick out in the box obviously increases your chances of the ball being met like that by someone good work on the right flank here there's a beautiful simplicity about this contest willing running on one side no good defense on the other yeah that'll be a test for that defense but I'd like my players to keep mixing it up if I was in that position you know and not become predictable they've got to avoid that they've got to avoid that they've got to avoid that but Bernie and the shot it's from loose who's going to get that good ball played into space oh that's a key interception forwards and with intent sends it forward Elmas move forward and quickly so can he put it away Elmas he's had a fair tumble under that challenge oh he's caught in there it's a free kick there could be trouble here but for now the referee is keeping his cards in his pocket and that's put paid to a promising move interesting ball oh what a mistake and he's got backward here tries a shot right out towards the right wing might be Dave and the finish it's a carbon copy of the previous miss they're just lacking the cutting edge Peter and while that's fairly obvious the rest of their attacking play is actually quite good tries to get it clear and now the finish he's missed but from quite that far is pretty much the end of that that's a clever looking ball and he just whacks it away he is through here he is through here it's a promising run he's making on the right he is through his ground strongly now to court a well it's going to break the deadlock now would be a good time now Elmas oh really good feet to court a good run down the right very nicely done he's had it nicked away Davis and there's his chance to lead the counter he's away he's cut it out he's gone away no messing about just bludgeoned away point blank there's the end of the first half well there it is half time not a bad watch by any means and the effort to both sides have been good but neither have been able to penetrate and so we reach the break and the game remains goalless 0-0 1-1 remate we are getting more andra and we are getting more they want more danger now at the second half we are going to get more we are going to get more we are going to get more I think it was the time we were staying in the pocket Mas se conseguimos fazer isso durante mais tempo e também mais paciência, se consiga criar mais oportunidades. Eu ainda não consigo evitar, vou tentando coisas diferentes, os controles, porque é algo que me irrita, enquanto não souber tudo o que o jogo tem para dar, não fico satisfeito. Mas vou tentar controlar mais a segunda parte, tentar jogar simples, para tentar criar mais oportunidades e fazer golos. Alterações não vou fazer por agora, portanto, bora lá. Ops for safety, Yehi. Clivert. Now to Kouré. Essa. Essa. Out to the right. Oh, it's played in great late. Oh, just needed a better contact. Mateto really climbed high to get his head on that, and then disappointed. So here comes the substitution. Clivert. Tries making a foray down the right. No, he's not getting his way this time. Essa. Ball's gone out of play. Ball's gone out of play. Clivert. Well, that is one way to stop him. And then a sense of scoring. Played up towards the front line. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Shifted up field. Keeper's ball. Davies. Clivert. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Elmas. Back into the middle. It is still anyone's game. Nil-nil. Looking for options for movement. Elmas. So what can they make of this? Oh, good spread. Now it's McBurney. Anderson does really well there. Strong defending. Fritz one in. Great ball. And he's in here. Clivert. Jose. Gently done. Chance to break. He's shifting through the gears here. Strong running down that left flank. Now it's Moorwood. Cross comes in. What a lead down when you've got such presence and movement. Oh, now some movement on the bench and we are going to see a change. Eles vão mexer e nós também temos que mexer. Vamos ver o que é que temos aqui. Vamos ver o que é que temos que nos poderá trazer. Vamos ver o que é que temos aqui. Vamos ver o que é que temos aqui. On the right. He's driving forward. And he's looking at the referee. And the referee is shaking his head. Good spot. He's seen the run. And he's hit on goal. Can it finish? Elmas takes control of enemies. On the move. If we're going to get a winner, it's got to come now. And that's aimed into the middle. Cleared without complication. Decoré. Decoré. Olysee. Eze Olisse Oh, ele está pegando em, em ou em fora O refeiro decidiu que ele foi fechado fora da caixa E é apenas um tiro livre E uma verdadeira chance de romper o deadlock Great chance here from position A1 Olisse Oh, ele está quase, mas ele está quase nada Olisse certamente poderia ter e deveria ter feito mais de isso And the counter is on Threads one in Shot could be on He's onside He's got the sword They've done it And finally The deadlock is broken Well, there's always a chance of being caught like that When you surrender the football Deadlock broken It's 1-0 Look, I just think they've kept at it They've got their reward Now they need to hang on to it Succumbs to the pressure Keep calm And carry on That's the job in a nutshell now That's the mighty rookie ball That Calmly anticipates Let me see Smoothly does it I thought it was going to happen then How many more chances Can they realistically expect now Keep the ball And you win the game It really is that simple Moved on forwards Looks a good ball through That's McFernie He is through here Oh, the ball's run loose here Gehi Made out to the left flank Oh, that's nice That'll be a throw-in Final checks on the touchline A change about to occur Well, his stamina was called into question then But there's absolutely nothing wrong with his heart And the effort he put in He was very willing, though Not quite able Elmas Into the middle That bat has been plucked away And the referee brings it to a close She's so nice And the referee brings it to a close Not quite as it's not And Man In thegua Grundy By Galick Enfim, mais uma decepção, perdemos agora com o adversário direto, o que nos deixa numa posição muito, muito difícil. A parte da posse de bola nós conseguimos resolver, sei que eu poderia causar bastante mais posse de bola, a questão é criar situações de finalização. Tivemos mais cruzamentos também, e desta vez bastantes bolas interceptadas, mas de facto, daquilo que diz respeito ao mais importante, que é fazer golos e chegar ao Aliza, é o que está mais complicado. E este jogo parecia mesmo que tínhamos essa hipótese. A partir do momento que arriscámos, eles numa situação de transição, fizeram o golo. E depois ir atrás do resultado, naquela altura já era muito complicado. Aí está. A nível de performance, só o Anderson é que se destacou. Portanto, muito fraco. Começo a ver isto muito difícil. Porque estamos, nesta altura já estamos em último lugar. Os golos venceram. Portanto, estamos em último. Portanto, pior do que isto não pode ser. E agora vamos receber o City. O que é que temos aqui de novidades? Há uma aposta pelo Dean Anderson, que não vou deixar sair. E o Joe Withworth, isso sim aceito. Portanto, aqui já está consumado. De scouting, temos aqui novidades. Temos aqui um defesa esquerdo. Há 30 anos. Não aparece. E um defesa central, Pierre Calourou. No Milan, 23 anos. Interessante. Mas também, o preço também será interessante, com toda a certeza. O preço também é o preço. O preço também é um defesa. Se bem que a causa está em R$65. Não é a altura. Ok. E, portanto, é isto. Continuamos sem conseguir vencer. nem sequer pontuar que essa é que é a parte grave que ao início da temporada até pensava-me que seria possível pontuar com várias equipas mas esta altura está muito complicado estamos com 8 pontos, estamos em último portanto espero que a partir do próximo episódio seja o episódio da nossa reação se bem que será muito difícil porque será contra o City mas pronto para ti que estás desse lado, muito obrigado de ver mais um vídeo e torce-se por nós como é que vamos precisar até à próxima, grande abraço e aí 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 e aí